E aí turma, bora reagir ao Pedro Certezas que é botafoguense declarado e chato pra caramba viu turma Bora compartilhar, deixar seu like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito E vamos rir, vamos rir um pouquinho aqui 4.0 pro Real Madrid fazer apenas um gol no Manchester City O Real Madrid fazendo apenas um gol você ganha odd 4 turma A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD vai te dar essa super cotação e você não pode perder Clique agora no link do comentário fixado e faça a sua Olha só rapaziada, a gente precisa ser muito franco aqui A gente é preza pela honestidade Eu tô pela verdade, sempre Eu e Simões estávamos na despedida de solteiro do Guilherme Beltrão em Búzios Sim Foram dois dias de intensidade... Vida no talo, você diria? É, pode falar isso Tá bom Pouco sono, muita bebida É, então nossas vozes não estão no melhor dos mundos Não estão Dito isso, vamos entregar o máximo de conteúdo que a gente consegue Não estou falando que vai ser bom Mas vai ser o máximo Máximo do nosso momento agora Perfeito Exatamente É isso aí que você vai ver Porque eu já cheguei aqui no Rio de Janeiro Fudido de cansado Muita coisa Morto Minha mulher com uma cara séria, os 90 Ela não... Perguntas e perguntas Lembrou muito o zagueiro Clebão Perfeito E ainda viu meu time tomar um sacode Então assim Nossa É tudo de ruim Junto Pelo menos perdeu no início do jogo Não foi no finalzinho de novo Pra não estressar Toma gol no final mais uma vez É verdade Ah, mas foi pelo menos O Cruzeiro abriu 3x0 Não, virada É isso que é foda É... Cara Foi 3x2 pro Cruzeiro É... O nosso zagueiro é completamente descompensado Mas acho que mais do que isso A zaga do Botafogo não dá pra ser confiada Cara, é um negócio que eu... Começando pelo gol, né? Não A zaga... Perdão O sistema defensivo Sim Todo o sistema defensivo Não dá pra... Meio pra trás esquece tudo, né? Cara E assim, é um bagulho que é muita disparidade De jogador que tem pro ataque E que tem pra zaga A montagem O planejamento desse time é inacreditável E assim, eu não sou um gênio por falar isso Todo torcedor do Botafogo Consegue ver isso desde o início O zagueiro que a gente tirou do Flamengo Que foi o Pablo Foi meio... O Flamengo não amava ele Você manda aqui pra falar O planeta Terra também não... Perfeito Porque ele não é reconhecido como redondo É, o cara é terraplanista É isso também E o cara nunca foi relacionado, pô O cara tá machucado O Barbosa, que é o melhor de todos E se estivesse jogando Provavelmente também não seria um grande acaso Seria, não seria parada O John também jogou dois jogos Só e machucou O Barbosa, que é o melhor A melhor contratação do sistema defensivo Entre muitas aspas É descompensado Então já todo mundo sabia Que ele ia comprometer em algum momento O cara entrou e fez um crime Mano, é... Eu acho que... Torcedor do Botafogo Que sonha com alguma coisa É... Como título brasileiro Não vai Acho que não tá nessa briga Acho que não tá nessa briga A briga do Botafogo Eu acho que pode vir a ser Pelo G4 Pode vir a ser É Com... Muitas coisas precisam mudar Muitas coisas Assim, o Antônio Jorge Precisa fazer uns caralho Precisa trazer gente Com essa zaga Não vai conseguir Seja 4 Com esses zagueiros Com esses laterais Não vão... Com esse goleiro Não vai conseguir Seja 4 E aí vai ser uma briga Pelo G9 G7 Eu acho que vai ser por aí, cara Eu também acho Eu acho que assim Existe material ali Pra ter uma zaga fraca E fazer um bom time Um time competitivo Mas um time que compromete Um time que vai perder jogos Que ganharia Ou deixar de ganhar jogos Que ganharia Por causa de erros Que eu acho que foi A parte da zaga Que ontem, por exemplo É um exemplo Só que assim Ontem é um exemplo De um time com uma zaga fraca Com um técnico De duas semanas De emprego Que não tem nada a ver Com tudo que era feito No Botafogo Há pelo menos Um ano e meio Sim Então, irmão Assim Tu pega um projeto Que poderia dar frutos Esse ano E você bota ele Sei lá Numa garrafa Faz assim nele E joga na mesa Então tipo assim É difícil entender O que vai cair na mesa Se vai cair de uma forma Minimamente arrumada Pra você fazer alguma coisa Então assim O material tem Mas eu acho que o Botafogo Tem material pra incomodar Nesse ano Só que tá tudo baralhado Eu acho que assim Um outro erro crasso Pra mim Que eu já falei Tem outro vídeo E esse pra mim É o maior É você ter começado A Libertadores Com o Fabio Matias De técnico Teve duas semanas ali Acho que três Tem dado a sorte De ter comprometido Na pré Ainda teve a oportunidade De jogar a fase de grupo Mas mesmo assim Não começou a fase de grupo Com o técnico E isso vai refletir também No brasileirão Porque o tempo Pensando no jogo Contra o universitário Da Libertadores O tempo que ele teria Para arrumar o time Vai ser rechado Com três jogos Dois jogos Por exemplo O cara tem dois jogos Um na altitude E um no Cruzeiro No Mineirão É não dá mano Vai ser foda Vai ser foda Pegar o Atleta De Goiânia Em casa agora E a palavra Já era né O que resta pra vocês Daí é a Sula Viu Dependendo O Cruzeiro tá mal Na Sula aí Que ela se fica em segundo Pega o Botafogo Aí nos playoffs Já pensou? Ávora Por mais que Seja o terceiro jogo dele É meio que pressionado Ele vai chegar pressionado Porque não tem o que fazer Pressionado Não no cargo Não no cargo dele Mas a pressão É Resposta Tem que ganhar Se perder Para o Atlético Goianiense Em casa Porra É crise É crise É crise cara Crise oficial Crise É foda É foda Porque tipo assim Todo técnico português Obviamente passou por isso Ou português Ou qualquer técnico europeu Acho que o argentino Entende melhor o futebol brasileiro Já tem uma noção melhor Sim Só que tipo assim Em uma semana Ele pegou uma altitude Que deu pra ver Na escalação Que ele não respeitou tanto Botou o time pra frente Principalmente você ganha altitude Assim E vai encarar já Em dois jogos Que na cabeça Eu imagino que na cabeça dele Um cara que tá acostumado Com a Europa Vai falar Cara Vou perder três jogos aqui Mas já é Eu acho que o meu lateral direito Tá começando a entender melhor O que eu quero dele Foda-se que eu perdi três jogos Irmão Não é Tá ligado Ele vai entender Que perdeu três jogos Fudeu o caralho Troca o lateral direito Tá ligado Exatamente Enfim mano Estréia péssima O Botafogo Coisa precisa mudar Confio até no Arthur Jorge Eu acho que tem potencial Pra fazer alguma coisa Proposta Sair daí Mas É isso Acho que o maior defeito É a zaga E com essa zaga aí Vai ser difícil Fazer Algo muito diferente Do G6 Ou G4 Não tem como Eu acho Notamos aí O certeza Bastante Abatido Até porque Ele deve ter se arrependido Demais Porque zoou os times Zoou Palmeiras Zoou Atlético Zoou Flamengo Todos os times Que estavam aí Abaixo dele Eles falavam assim Tem 19 times Bostas Abaixo aqui Do meu Cantou vitória Cantou título Antes da hora E se ferrou Eu não acho ruim Não Eu acho Bom demais Deixa nos comentários A sua opinião Curte Comenta Compartilha Se inscreve Aqui no canal Créditos Ao pessoal De sola Se inscreve Lá no de sola Deixa o like Lá E deixa o like Aqui também Compartilha Se inscreve Aqui no canal Valeu Falou Fui Você sabe Você sabe que hoje Tem muito mais Ferramentas de inteligência Atual Que o chave GPT Só que imagina Se na cada Ferramenta separada Dá vontade Mas já doeu o bolso Não doeu E foi pensando Justamente nisso Que a Dunk Code A Está oferecendo Hoje uma oportunidade Única no Brasil É o Dunk Hub Que junta Todas as possibilidades De A Num pacote Só para você Criar o que você quiser Tudo junto Para você No Dunk Hub Que tem acesso Vitalício E um pagamento Único Para você usar Tudo para sempre E o preço Parece loucura Mas menos de 3 reais E 20 centavos Por dia Toque no link Da descrição Aproveite a sua oportunidade E um pagamento E um pagamento Deis Mas menos de 5 Doeu Deis 다 Doeu Tom